Por levar para julgamento Na tribunal de sentimento Minha coração condenado A prisão perpétua Por levar para julgamento Na tribunal de sentimento Minha coração condenado A prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Outra tampa Criminoso Palmo de incrível Imagina Será ódio Isolar Amor Na prisão Da segurança A prisão Fica preso na colabius Hei o hei Fica na colabanda Iskrafo de bollar E tipo manera Fica preso na colabius Hei o hei Fica na colabanda Maskrafo de bollar E tipo manera Música O búl é van para julgamento Na tribunal de sentimento Minha coração condenado A prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Vou tratar pra criminoso, amor em crime de eu Sentença foi pisado Vou condenar a ficar preso no corpo pra eternidade Mas na alta segurança, vou pôr em amor Sem hipoteses de fuga Fica preso no labio, e trato na ponta Esclavo tipo olhar e tipo maneira Fica preso no labio, e trato na ponta Mas gravo de olhar e tipo maneira Justiça foi injusto conosco Injustamente apresentar minha pessoa Como eu Inocentemente Injustamente Justiça foi injusto conosco Injustamente Apresenta minha pessoa Como eu Inocentemente Inculpado A lei de amor Oh justiça foi injusto Oh no no Fica preso no labio, e trato na ponta Esclavo tipo olhar e tipo maneira Não fica preso no labio, e trato na ponta E trato na ponta Esclavo tipo olhar e tipo maneira Não fica preso no labio, e trato na ponta Esclavo tipo olhar e tipo maneira Inscreva-se no labio, e trato na ponta